Vai, 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 vai Ó, tô muito louco de lança, aperta logo a bomba Convoca todas essas piranhas, trama de São João, que é funder na outra Viano acaba com ela, depois de um dia de opera CL que é procurado, já manda atenção e pedindo por ela A R convocou, as partes pro bagulho doido Tá morto, é o mano TN que aplica sem pena na frase do povo Tu não conhece essa trampa, nem pelo vugu dos cara É os astros do momento de São João, sua safada Tu não conhece essa trampa, nem pelo vugu dos cara É os astros do momento de São João, sua safada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Vamo nessa, vai! Tô muito louco de lança, aperta logo a bomba Convoca todas essas piranha Trama de São João, que é funder na onda Viano acaba com ela Depois de um dia de opera CL que é procurado, já manda atenção e pedindo por ela A R convocou, as partes pro bagulho doido Tá morto, é o mano TN que aplica sem pena na frase do povo Tu não conhece essa trampa, nem pelo vugu dos cara É os astros do momento de São João, sua safada Tu não conhece essa trampa, nem pelo vugu dos cara É os astros do momento de São João, sua safada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Arraja pra cima, nós mete bala É trinta na rajada Vamo nessa, vai! Arraja pra cima, nós mete bala